Olá pessoal, sou o Luiz Anéis Tatuado, tô aqui com o Fê e o Kazé, no filme Nas Ondas da Fé. Verde a bola no Leonardo, agora passou a bola, olha aqui, chegou o Maurício, perna direita nela, é gol! Você chama Pastor Rickson. Naís, solta isso, da fé! A vinheta do milagre! Dois reais! Fui do que? Isso, com o Fê. Com o Fê? Ah, com o Fê? Com o Fê. Não sabia que vocês conheciam. Não, não. Ah, não, é que tem que começar a jogar com a intimidade, é pra dar uma quebrada no gelo. Gente, o filme é muito bom, gostei muito do filme, parabeniza vocês pela produção no geral. Queria perguntar pra vocês, qual é a perspectiva que vocês acham que as pessoas vão ter, não só o público religioso, mas no geral. Porque vocês comentaram na coletiva que o público religioso teve uma reação muito boa. Mas quem não é, pode pensar que é um ataque à religião no geral. Como vocês acham que eles vão reagir a isso? Eu não crio muitas expectativas sobre como eles vão reagir. Mas eu acredito que, quando a escolha que a gente fez, de tratar o Rickson, principalmente, como um homem digno da fé que ele escolhe, traz pra gente um norte e traz pra o público, evangélico ou não, uma referência de um bom personagem. Então, eu acho que o entendimento é que os evangélicos, os cristãos até, não somente os evangélicos, estão sendo representados no livro. A gente viu recentemente uma série de filmes espíritas, por exemplo, a gente tem visto poucos filmes evangélicos. A nossa série, os filmes evangélicos são especificamente sobre vultos evangélicos, fenômenos evangélicos. A gente vê também, há anos, os filmes religiosos cristãos. A gente vê pouco homem comum, mulher comum evangélica nos filmes. Principalmente sobre eles, e sobre a fé deles. Eu sou de fé cristã e católica, então, em algum lugar ali a gente se cruza e se cruza muito bem. E em algum lugar ali eu também me sinto responsável por respeitar essa trajetória desse personagem que me dá rumo pra contar essa história. Os personagens periféricos são os personagens dos falsos profetas, isso não é novidade pra ninguém. São os personagens antagônicos ao nosso, talvez, anti-herói, porque ele também não é perfeito, ele é um personagem anti. Então, eu me sinto confortável com tudo isso, mas eu não posso ter certeza de como o filme vai ser visto. Então, eu não esperava que o filme vai ser lançado pra entender isso, mas a experiência que eu tenho até agora é boa. E assim como o Cazé falou, eu acho que ele pode falar, mas tem uma boa aceitação nesse sentido. É, não, eu me preocupo muito mais com a pessoa que vai julgar sem ver. Essas são os mais perigosos. Eu acho que a pessoa que... É o reitor gratuito, né? É, se der o prazer de assistir e entender a história desse cara de fé, que leve com luz, apesar de todas as adversidades, ele nunca perdeu a fé. E com respeito a ela, tanto é que ele não se corrompe, ele não deixa em nenhum momento, ele abala a fé dele em detrimento do dinheiro, da grana, de nada. O poder não interessa dele, o que interessa ele é até como o grande final, a comunicação dele com Deus, com o pai, com a mãe, que estão mais presentes. Então, tem uma coisa de um momento de fé de todos. Para mim, não é algo evangélico, católico, bandista, é a fé em si que eu acho que move a todos de alguma forma. Então, eu me preocupo muito mais com a crítica do cara que não viu e que vai gratuitamente falar mal, com certeza, porque ele se trata de um assunto muito sensível, muito delicado. Mas eu acho que o Felipe e o Marcelo, nós tivemos um grande cuidado em falar com respeito desse assunto tão delicado que a fé é religião. Então, eu tenho muito mais medo de quem não vai ver, do que quem vai assistir. Quem vai assistir, com certeza, vai gostar de alguma forma, com certeza. Só para encerrar, o Marcelo comentou que vocês começaram a falar do filme entre si num jantar. Como que foi esse pensamento de ideia de vocês? Até porque o filme vem de uma comédia, ele vai para um drama e ele fica muito bem oscilando entre essas duas partes. Como foi esse pensamento para conseguir encaixar essas duas coisas? Na verdade, o Rickson nasceu como um personagem criado pelo Adnir, de tantas ideias que a gente colocou na mesa. A gente abraçou esse brasileiro talentoso, comum, como o Felipe falou, muito grande. Mas que ele se debruça numa primeira oportunidade e ele agarra, como todos nós, geralmente, quando aparece com tudo. E o talento dele é bem nesse lugar. Mas, em nenhum momento, não tem nada a ver nem com talento, nem com oportunidade, porque a fé sempre teve dentro dele. Então, como ele é um ser humano comum e com o talento dele, ele percorre esse caminho da religião. E que, na verdade, o projeto, quando nasceu, a gente falaria, o Rickson, que, me desculpa a expressão, mas a gente ia falar de um cara comum, a um cara comum, depois que ele transitasse no campo da religião e da política. Porque a intenção é, até o filme termina com esse gancho de um convite para ele ser político. E a gente tem a intenção de que, como esse estado se reverbera, de uma maneira muito potente, para que a gente possa terminar o ciclo desse personagem, que seria fazer o Rickson para o Brasil. Muito legal. E tenha muito sucesso em bilheteria da C&M. E espero que tenham dois, porque isso está realmente muito bom. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer, cara. Eu adorei a ideia de o tantoado? Isso. Adorei. Boa.